Neste momento a minha barraca está sendo levada arbitrariamente por mandato do prefeito Emanuel Pinheiro. Os fiscais estão levantando e levando tudo arbitrariamente contra a Constituição Federal que garante o direito do cidadão brasileiro se manifestar contra qualquer ato de arbitrariedade. Queremos o documento escrito no documento da prensa. Não, queremos o documento. Queremos o documento. Pera pra gente pegar o documento. Aí é roubo. Estão roubando. Não estão dando com o neto da prensa. É roubo. Não identificaram o nome do funcionário. A polícia está aqui. Solicita. Solicita. Solicita a prensa. Uma manifestação passiva com um cidadão de bem, um sociólogo, eles vêm e fazem essa repressão. Qual o motivo? Será porque ele está denunciando o manel do paletó? Vem, Cuiabá! Viver político, safado, a grana cai do paletó. Dizem por aí que é um negócio de filho e pai. Dizem por aí que no paletó cabia muito mais. Dizem por aí que o povo já não aguenta mais. E dizem por aí que a gente morre porque ele roubou demais. Vai mentindo, prometendo, enganando a multidão. Tudo isso pra capar a grana da corrupção. Vai mentindo, prometendo, enganando a multidão Tudo isso pra capar a grana da corrupção Vai mentindo, prometendo, enganando a multidão Tudo isso pra capar a grana da corrupção Vai mentindo, prometendo...